É o seguinte, rapaziada, a gente voltou hoje aqui, porque recebemos outra ligação, parece que o palhaço misterioso ainda tá aqui, e a gente vai atrás dele de novo, porém, o Matheusinho tá com medo disso, você quer ir comigo? Não, só você. Só eu? É. Então, rapaziada, eu vou ter que ir sozinho, vou colocar a câmera na cabeça, mas você fica de olho em mim? Você fica com o Claudinho aqui? É. Qualquer coisa você me salva, tá? Qualquer coisa você vai com o Claudinho pra me salvar, tá bom? Com o Beto. Isso, isso. Bom, rapaziada, é isso, eu vou ter que ir sozinho, vou colocar a câmera na cabeça e vou atrás desse palhaço, porque da última vez que a gente veio aqui, ele apareceu de surpresa, e tipo, ele é muito perigoso, esse palhaço, porque ele some e aparece do lado. Muita gente tá reclamando, e a gente precisa dar um jeito nesse palhaço, pegar ele, caçar ele. Se você ver o palhaço, você vai fazer com ele? Porrada? Então eu vou e você fica aqui, tá bom? Fica de olho em mim, tá? Eu passo para você? É, eu vou buscar o palhaço, vou pegar ele, tá? Você fica aqui. Qualquer coisa eu grito, você vai me salvar. Vou pôr a câmera na cabeça. Vou pôr a câmera na cabeça. Esse espetáculo abandonado aqui, mano, tá? Coisa de louco, isso tá? Eu tô indo, gente, eu tô indo, então, tá? Fica aqui, esperando, tá? Tá caindo. Se eu pegar ele, ó, porrada nele, tá bom? Isso aí. Seja o que Deus quiser. Ai, meu Deus, já ouvi um barulho ali, mano. Vai com Deus, Lá. Se o palhaço vir aqui, nós pegamos um pedaço de pau e damos na cabeça dele. Não, eu vou pegar o pedaço de pau e damos na cabeça dele. Pisar, no palhaço? Ele vai bater no coco. No coco do palhaço? Eu pidei. Bater ele no coco. Palhaço. Onde você tá? Você deve estar por aqui que eu sei. O palhaço. Você acha que ele vai conseguir pegar o palhaço ou não? Hã? Você acha que ele vai conseguir pegar? É. Vai? Sim, eu vou pegar o pato ali, entendeu? É? É. Você tá aqui? Será que ele tá aqui dentro, rapaziada? Eu vou entrar. Palhaço. Você tá por aqui? Escutou o barulho? Não. Eu escutei um barulho? De lá, ó. Veio de lá o barulho, hein? Aí eu passo. É o palhaço? Eu acho que fez um barulhão. Eu acho que o Bruno tá correndo dele. Você acha? É um barulho. Vem pra cá, vem pra cá. Senão o palhaço vai pegar você. Fiz barulho do palhaço pegar o Bruno. Fiz barulho de bum. E caísse, sabe? Não. O Bruno ficou parado. Ele que vai pegar, né? Cadê você? Cadê você, palhaço? Não adianta se esconder. Eu vou te achar. Que barulho foi esse? Eu vi o negócio passando ali. Tá. Lá na casa, Laura. Lá no hospital. É. É um bichão. É palhaço. É palhaço. Vem aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos perto do carro aqui. Vem aqui. Encosta aqui no carro. Cadê você, palhaço? Tô ouvindo barulho, mano. Tô ficando com medo de ficar sozinho aqui. Tô pensando em voltar, mano. Pior que eu tô começando a me perder, rapaziada. O hospital é muito grande. Eu acho que eu vou ir embora. Ai, meu Deus do céu. Onde que? Tô perdido já, mano. Onde que é a saída? Onde que é a saída, mano? Tô perdido, mano. Parece um labirinto isso. O que eu faço agora? Não sei o que eu faço. Escuta. Você tá escutando o Bruno chamando? É a voz do Bruno, né? É. Escuta a voz dele? Tô. Tô achando que eu vim. Eu vim de lá, mano. Tem alguém aí, mano? Tá fazendo muito barulho. Tô ficando com medo já. Ih, joelho. Você escutou? Eu vou botar esse aqui. Você vai bater com esse nele? É pum, pum. Cagá. Assim. Você vai falar o que pra ele? Hã? O que você vai falar pra ele? Pagar. Vai cagar? Não, não. Pagar. Pitaram. Eu vou botar com a goi. Acho que é de lá que eu vim. Ai, cadê esse palhaço, mano? Vem pra cá. Vem pra cá, Matheus. Matheus, escuta. Vem aqui, dá a mão pra mim. Dá a mão pra mim. Dá a mão. Escuta. Matheus do céu. Olha ali, Matheus. Matheus. Pega o pau pra você dar uma coisa nele. Vou bater você. Eu vou bater você, Matheus. Eu vou bater aqui. Tô do seu lado, tá bom? Tá bom. Vou ficar aqui do seu lado. Se ele vir aqui, bate nele. Olha o palhaço. Olha o palhaço, mano. Eu vou pegar você. Você vai. Eu vou pegar você. Não adianta. Não adianta. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Cadê você? O que foi? Ele tá ali? Eu vou te pegar Vou te pegar Cadê você? Cadê você? Matheus do céu E agora, Matheus? O Bruno não voltou O que nós ia fazer, Matheus? O palhaço pegou ele O palhaço pegou ele? E o que nós ia fazer, Matheus? Vamos pegar Vamos pegar e salvar ele? Mas olha aqui, você não tem medo? Não Então vamos lá olhar? Vamos então Passo pegou ele 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 Passo pegou ele